Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre o mapa astral dos grandes escritores. Quais os aspectos no seu mapa que podem indicar talentos para a escrita? Sabem que eu sou uma grande fã de livros, sou uma entusiasta da literatura, sou desde ali mais ou menos os 9, 10 anos que eu comecei a realmente ler livros, eu comecei a ler Agatha Christie, enfim, dali eu segui, nunca mais parei, graças a Deus. A literatura sempre esteve na minha vida, livros sempre estiveram na minha vida e talvez tenha sido um dos primeiros temas que eu pesquisei como estudante de astrologia, autodidata, eu mesma querendo entender sobre o mapa astral dos grandes escritores. O que torna uma pessoa, astrologicamente falando, boa para escrever? E o que é você ser, o que você precisa para ser um escritor de talento, ter esse talento, ter essa vocação? Essa é a nossa conversa hoje, nessa quarta-feira. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu e quem sabe aí eu tenho futuros escritores ou já tem escritores aí me assistindo querendo saber se tem esses aspectos que eu vou citar. Quem me conhece, quem conhece meu canal sabe que eu sou uma estudiosa e eu geralmente apresento aqui vídeos com os mapas, né? Eu falo, eu tenho vídeos aqui sobre o mapa astral de empreendedores, mapa astral de músicos, enfim. Então esse é só mais um vídeo dessa série aí de estudos sobre os mapas astrais. É uma maneira de nós nos nortearmos em relação ao nosso próprio mapa. Às vezes você tem um talento latente que você ainda não conhece, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai conversar sobre o que você precisa para você ter o talento de escrever, né? Primeiro você precisa gostar de ler. Então a pessoa que, a gente está falando de um mapa astral, de alguém que tem um certo nível de introspecção. Uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que gosta de observar, uma pessoa que gosta de ser um espectador, tem ali 80% de chance de se tornar um bom escritor se tiver as outras habilidades para isso. Então existe um nível aqui que a gente vai buscar no mapa dessa característica da introspecção, de você gostar de ler. O que que quer dizer gostar de ler? Você ficar parado lendo. Muitas pessoas têm pavor disso. Elas ouvem audiobook, elas fazem qualquer negócio para elas não teriam que ficar paradas e sentadas lendo um livro. Então aqui a gente precisa de um temperamento que a pessoa, ela gosta de sentar, ler. Você não vai se tornar um bom escritor sem ler nada na sua vida, né? Então você tem que gostar de ler. Em geral, você vai ter que gostar de ler para você ser um bom escritor. Você não tem como reproduzir escrita se você não sabe escrever, né? Todo um vocabulário que você vai aprendendo conforme você avança na quantidade e na qualidade dos livros que você lê. Isso implica um nível de introspecção, de calma, de tranquilidade interior que alguns signos têm e outros não, ok? Criatividade, imaginação. Então a gente fala aqui de uma qualidade que você tem que ter quando você escreve, né? Principalmente se você vai escrever ficção, romance, né? Você precisa ter uma imaginação e uma criatividade operante. Você precisa ter a capacidade primeiro de pensar em algo, né? Imaginação ali de mentalizar uma coisa e conseguir traduzir aquilo para o papel. A habilidade que um escritor tem que ter necessariamente é ser capaz de ficar numa posição, ficar com uma ideia, trabalhar em algo por muito tempo, né? Quem escreve sabe que você não consegue escrever um bom livro em geral sem você pesquisar, sem você cortar e editar e cortar e editar e apagar e reescrever. Então isso é um processo de resiliência, de paciência. Então os signos aqui que a gente vai mencionar, eles têm essas habilidades. Ernest Hemingway disse o seguinte, não há nada demais em escrever, você só senta na máquina de escrever e sangra. Então o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que você escrever é um ato de sacrifício, um ato de esforço real, né? É quase como se você estivesse se cortando e doando sangue seu, né? Algo de vital. E não é apenas você... Existe um suor envolvido com a escrita, que é o suor do intelecto. Então aqui também envolve signos que traduzem essa energia de dedicação. Agora que a gente já definiu ali algumas das características que um escritor deve ter, né? A gente vai associar esses elementos, esses pontos com os signos, com a energia dos signos. Então a gente vai falar de dois signos importantíssimos, que é virgem e gêmeos. Por quê? Porque eles são regidos por Mercúrio e o Mercúrio é o planeta da comunicação, né? Para quem não sabe, Mercúrio está associado ao deus Hermes na mitologia grega. Que era aquele mensageiro que saía de um lugar, ele levava a comunicação dos deuses no Olimpo. Ele era o responsável por essa conexão. Então Mercúrio, na astrologia, ele está ligado à influência desse planeta no nosso mapa. Está ligada à nossa capacidade de entender as coisas e comunicar. Se você não consegue entender muito bem, você tem dificuldade de expressar aquilo que você entendeu. Dependendo do mapa, tem pessoas que entendem, mas tem muita dificuldade de falar aquilo que elas entenderam. De tentar fazer com que os outros entendam o que você entende. Isso também é uma habilidade que alguns têm e outros não. E o mapa astral mostra quando existe algum tipo de bloqueio nesse sentido, né? Então esses dois signos, virgem e gêmeos, são regidos por Mercúrio. Então eles têm na base da natureza deles essa necessidade de comunicar algo. Lembrando que gêmeos, a face de Mercúrio em gêmeos e virgem, ela vai ser diferente. Em gêmeos, Mercúrio está expressivo, espontâneo, muito mais voltado para fora. Então a gente poderia dizer que ele é muito mais extrovertido, né? Para fora. Existe uma necessidade de contato muito grande quando a gente fala de gêmeos, mas é um signo extremamente intelectual, ok? E virgem é uma visão um pouco mais introspectiva de Mercúrio, muito mais estrutural, muito mais lógica e sistemática, digamos assim. Bem e introspectiva, certo? Mais para dentro. Só que eles dois trabalham muito bem juntos quando a gente fala de escrita. Então você vai observar que virgem e gêmeos necessariamente aparecem no mapa astral de muitos escritores, ok? Dos que eu pesquiso, dos que eu gosto, dos meus escritores preferidos e de escritores que eu pesquisei, não só para esse vídeo, mas que eu já tinha aqui na minha base de dados. Grande parte deles tem sol em virgem, sol em gêmeos, ou lua em virgem, ou lua em gêmeos, ou ascendente em virgem, ou ascendente em gêmeos. Meio do céu, propósito de vida, sentido de vida, realização de um destino, de uma vocação, né? O meio do céu chama você, ele puxa você, é uma vocação, ele te chama. Então, o meio do céu no signo de virgem, no signo de gêmeos. Mercúrio, na casa 1, na casa 3, que é a casa da comunicação, ok? Na casa da escrita, na casa 9, que é a casa do intelecto, das grandes ideias. Ou na casa 10, que é a casa da carreira. Enfim, vocês vão notar que existe um tema, em grande parte desses escritores, que eu vou mencionar aqui, o tema mercurial, ou mercuriano, como vocês queiram, e gêmeos e virgem aparecendo. Signos que a gente pode citar aqui são libra e touro. Toda vez que a gente falar, gente, de arte, seja em que forma que a arte vai tomar ali, libra e touro podem aparecer, porque eles são signos que representam a arte na Terra, né? Então, libra vem com uma parte muito mais intelectual da arte, tem muitos escritores com libra forte no mapa, e touro com uma coisa um pouco mais terrena, um pouco mais... tem com mais estamina, com mais força de vontade, com uma certa resiliência, ok? na escrita, familiarizados aí com a ideia do belo, bom, verdadeiro, da filosofia. Digamos que Vênus tem essa representação na astrologia, né? Ele tem essa carga filosófica. Então, ele vai trazer isso para quem tem uma presença venusiana, digamos assim, do planeta Vênus, muito forte no mapa. E os signos que aparecem também, gente, são os signos que eu chamo de signos introspectivos, mais passivos. Ou seja, os signos femininos, ok? Como câncer, peixes, escorpião. Aí eu tenho que deixar uma coisa muito clara para vocês. Cada mapa de um escritor, a gente tem que analisar o todo. Por quê? Porque vai ser o todo que vai dizer para a gente no que ele foca, tá? Por exemplo, Silvia Plath, né, que foi uma grande poetisa, ela era de escorpião, ela tem um tema escorpiônico muito grande na vida dela. Então, apesar de ela ter pontos que eu menciono aqui, escorpião foi o que deu a ela aquela vontade de tatear ali, né? Passear um pouquinho por temas complexos, como suicídio, né? Temas de vida ou morte. Lembrem que escorpião representa a casa 8, tá? Associada a Plutão, enfim. Então, você tem que olhar o mapa como um todo para entender o que aquela pessoa vai querer dizer através da escrita dela, né? O que é essa vontade de se expressar? Como que isso vai ser modulado, digamos assim? Então, peixes, por exemplo, pode ter a ver com fantasia, pode ter a ver com o mundo da imaginação muito forte. Se eu não me engano, eu acho, né, gente? Eu não tenho certeza. Edgar Allan Poe tinha lua em peixes. Enfim, pode estar errada, mas eu acho que ele tem peixes em algum lugar ali no mapa dele. Eu gosto muito de Edgar Allan Poe, né? Um grande escritor aí do terror, do horror. Então, a gente vai ver como que aquela pessoa, ela vai expressar essa vontade de escrever, que a gente vai se sentir ali com a presença de outros pontos, através do mapa inteiro. Lembrando, gente, que a gente sempre tem que olhar o mapa inteiro. Você sempre analisa um mapa pelo todo, não pelas partes. Pelos propósitos desses vídeos de estudo, a gente vai quebrando os aspectos. Alguns aspectos que eu noto muito latentes no mapa de escritores é Mercúrio em aspecto à Lua, tá? A Lua está ligada às nossas emoções, Mercúrio está ligado ao nosso mental. Então, você conseguir, de certa maneira, interligar o emocional com o intelectual é muito importante para quem escreve. Principalmente se essa pessoa escreve ficção. Obras jornalísticas, enfim. Aí já é uma outra coisa. Quem escreve romances precisa dessa capacidade de empatia de se colocar ali na pele de outras pessoas para conseguir convencer quem está lendo de que aqueles personagens têm vida. E ali é que entra a Lua em conexão ao Mercúrio. Pelo menos é uma visão minha, né? Algumas casas que a gente vai ver aparecendo muito no mapa dos escritores ou de quem tem talento para a escrita. E eu quero dizer assim, essas casas vão estar exaltadas ou elas vão estar em destaque de alguma maneira. Tem planetas lá, tem Mercúrio, tem o Sol, ou tem o regente da casa, enfim. A gente tem algumas casas importantes que precisam ser analisadas, né? A gente tem a casa 3, que como eu falei há pouquinho, ela é a casa do intelecto, ela é a casa da mente, ela é a casa regida por Mercúrio e está ligada muito com esse trabalho geminiano de transmitir e de comunicar, tá? A casa 9, que é a casa do grande intelecto, das grandes ideias, dos grandes conceitos, de uma vontade, de uma busca pela verdade, de transmitir a sua verdade, que a maioria dos escritores tem. A casa 5, porque ela é a grande casa de autoexpressão na astrologia. Então, aquilo ali que você quer expressar para o mundo representa, está representado pela casa 5. Enfim, a casa 10, o nosso meio do céu, esse ponto cardeal, que como eu falei, fala ali da nossa, daquela coisa que nos chama, que é maior que a gente, né? Você sente aquela necessidade de percorrer aquele caminho. Se você tem ali certos signos, certos padrões envolvendo a casa 10 e o meio do céu, você também pode ter essa vocação para a escrita. Agora vamos para a parte boa, né? Estou aqui com o meu caderninho de anotações para a gente dar uma olhadinha no mapa dessas figuras ali que eu selecionei. Gente, me desculpe se o seu escritor preferido não está aqui, tá? Ou se eu esqueci alguém, eu não tenho como botar todo mundo nesse vídeo, até porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, né? Então, eu vou ser bem sucinta. Nós vamos de papum aqui. Eu comecei pelo grande William Shakespeare, né? Que precisava estar aqui. William Shakespeare, gente, escritor britânico, ou diria Harold Bloom, né? O grande crítico literário, que ele é o grande pai de tudo, o pai da humanidade. Porque ele, de certa maneira, deu humanidade para as pessoas. Muito do que a gente fala, né? O coração dos corações, expressões que nós usamos, que têm a ver com as emoções humanas, vêm de Shakespeare, né? Mesmo que você não saiba disso. Então, de certa maneira, ele teve essa capacidade incrível de contar todas as histórias que precisavam ser contadas, né? Através das peças dele. Então, a gente meio que recria Shakespeare o tempo todo, se vocês repararem. Então, Shakespeare tinha o Sol em Touro, o Ascendente no signo de Câncer, e a Lua em Libra. Então, essa Lua em Libra parece muito, tá? Shakespeare tinha Mercúrio regendo a casa 3, ou seja, estava no signo de Virgem, ok? Mercúrio estava na casa 10, casa da carreira, e Vênus estava fazendo uma conjunção com Netuno. Vejam, extremamente artística esse posicionamento, tá? Agora, vamos falar de Oscar Wilde, também escritor de peças, escritor de um dos meus livros preferidos, estaria entre os 10 mais, que é O Retrato de Dorian Gray. Quem aí não leu na escola? Eu li na escola, depois continuei lendo, eu já li acho que umas 7 vezes O Retrato de Dorian Gray. Tem um filme bem bacana também, assistam. Enfim, Oscar Wilde tinha O Sol em Libra, tá? O Ascendente estava em Virgem, e o Meio do Céu estava em Gêmeos. Vejam, gente, toda vez que a pessoa tem Ascendente em Virgem, necessariamente, o Meio do Céu dela está em Gêmeos. Pode ter diferenças, mas, em geral, o Meio do Céu está em Gêmeos. Então, você tem dois grandes signos de comunicação, de escrita, e de transferência, digamos assim, intercâmbio de ideias em posições muito importantes, Ascendente em Meio do Céu, tá? Ele também tinha Mercúrio na casa 3, ok? Então, a mente ali, a parte mental, comunicativa, a parte da escrita estava ali, na casa da comunicação, ok? John Keats, poeta inglês também. A Lua estava em Gêmeos, Júpiter estava na casa 1, Stélion, ele tinha o Stélion na casa 9, né? Então, a casa 9, não é à toa que ele era um poeta, aquela busca romântica pela verdade. E Mercúrio em conjunção ao Meio do Céu, né, gente? Então, Mercúrio estava ali de mão dada com a vocação dele. Winston Churchill. Vocês podem conhecer mais o Churchill pelo fato de que ele foi um grande estadista, mas ele também era um grande escritor. Ele ganhou um Nobel, se eu não me engano, pela obra de narrativa histórica dele da Segunda Guerra Mundial. Então, ele escrevia muito. Eu gosto muito dos escritos dele, estou lendo a biografia dele nesse momento. E ele tinha ascendente em Virgem, Meio do Céu em Gêmeos, o Sol estava na casa da comunicação. Jane Austen, essa daí com certeza é a preferida de muitas meninas que assistem o canal. Eu sei porque eu coloquei lá no Instagram para vocês me indicarem livro, comentarem aqui no canal, e adivinhem, surgiu Jane Austen em todos os cantos. Enfim, Jane Austen também tinha ascendente em Virgem, gente, com o Meio do Céu no signo de Gêmeos. Júpiter estava ali em Gêmeos, em conjunção ao Meio do Céu. E Mercúrio também estava na casa 3. Então, perfect. Né? Charles Dickens. Então, Charles Dickens, gente, é um dos meus escritores preferidos. Tá? Ele é escritor de David Copperfield, Grandes Esperanças. Vocês já devem ter ouvido falar. O Ascendente também estava em Virgem, Meio do Céu em Gêmeos, e Júpiter em Gêmeos estava na casa 10. Agora, J.K. Rowling, escritora de Harry Potter. Todo mundo aí conhece. Tem a Lua em Virgem, tem um estélion enorme no signo de Virgem. Fiquei chocada, né? Ela está ali com Mercúrio, Vênus, Urano, Plutão, Lua, tudo no signo de Virgem. Charlotte Bronte, ou Brontei, né? Então, as irmãs Brontei. Essa daqui escreveu Jane Eyre. As meninas também devem conhecer, com certeza. Ascendente em Virgem também, Meio do Céu em Gêmeos, e Júpiter na casa 3, gente. Parece até que eu estou me repetindo aqui, né? Mary Shelley. Esse também está no top, top dos meus livros preferidos da vida, que é Frankenstein. Então, a Mary Shelley, ela tinha o Sol em Virgem, ok? Agatha Christie, também uma querida, né, do meu coração. Sol em Virgem, Lua e Mercúrio em Libra. C.S. Lewis, um autor maravilhoso, também um dos meus queridos, escritor das Crônicas de Nárnia, tá? Mas, para quem não sabe, o C.S. Lewis tem toda uma obra apologética, cristã, lindíssima, com obras como Cristianismo, Puro e Simples, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, e outras coisas maravilhosas. Então, o C.S. Lewis, ele tinha Lua em Gêmeos, e fazia uma conjunção ali com Plutão e Netuno. Nossa, fortíssimo. J.R.R. Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, o Hobbit, toda aquela galera lá, aquele mundo que ele criou, aquela mente fantástica. Ele tinha também Ascendente em Virgem, Rei do Céu, no signo de Gêmeos, fazendo uma conjunção com Plutão e Netuno, ok? Fyodor Dostoyevsky, esse daqui é um dos meus preferidos também, escritor de literatura russa, Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, Irmãos Karamazov, estou falando para aí, para quem não lembra, lembrar, né? Lua em Gêmeos, Thomas Mann, escritor da Montanha Mágica, Doutor Fausto, também maravilhoso, Sol em Gêmeos e o Ascendente em Virgem, Franz Kafka, Stélion em Gêmeos, Lua, Mercúrio e Vênus ali, né? Em conjunção. Dante Alighieri, escritor da Divina Comédia, Cânone da Literatura Mundial, Sol em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, Edgar Allan Poe, que eu mencionei antes, né? Sol em conjunção a Mercúrio na Casa 3, T.S. Eliot, poeta, né? Sol, Vênus, Mercúrio em Libra, Mercúrio na Casa 1, mas é importantíssimo, talvez a primeira coisa que você via sobre o T.S. Eliot era a inteligência dele, tá? Lua em Gêmeos em conjunção a Plutão e Netuno também. Margaret Atwood, escritora daquele livro Os Contos da Aya, eu não li esse livro, mas tem a série, tá bem famoso, ela tava na lista ali, eu quis dar uma olhadinha no mapa dela, ela tem Ascendente em Gêmeos, Mercúrio em conjunção a Vênus. Margaret Mitchell, essa daqui escreveu, esse livrinho que tá bem aqui, olha, E o Vento Levou, Ascendente em Virgem, Meio do Céu em Gêmeos, Lua em Gêmeos. Vladimir Nabokov, escritor de Lolita, Sol em Touro, Lua em Virgem, Mercúrio em conjunção a Ascendente. Tinha uma coisa bem sensual na literatura dele, né? Faz sentido aí com esse Sol em Touro. G.K. Chesterton, a autobiografia dele tá por aqui. Também escritor, escritor de livros de apologia cristã, mas também escritor de obras de policiais, na verdade, né? Ele tem ali o padre, que é um investigador, se eu não me engano, ainda não li. Enfim, Sol em Gêmeos, Ascendente em Touro, Sol, Mercúrio e Marte, todos em Gêmeos. Não é à toa que o Chesterton, quem leu o Chesterton sabe que ele é ferino. Ok, Stephen King, Stephen King, gente, não é possível que vocês não ouviram falar. Esse é o cara do terror, né? Moderno. Um autor que eu gosto muito também. Gosto muito dele como alguém que instrui sobre literatura, principalmente. Eu adoro ver o Stephen King dando palestras, enfim. Sol em Virgem, Sol em Vênus em conjunção, na Casa 3. Perfeito. Marianne Zimmer Bradley. Esse aqui é pra quem é fã das Brumas de Avalon. Também gosto muito, né? Um dos primeiros livros. Acho que eu li as Brumas de Avalon quando eu tinha o quê? 12 anos, 11 anos, por aí. Então, ela tinha o Sol em Gêmeos, a Lua em Virgem, e o Sol em conjunção, a Júpiter em Virgem. Então, assim... Guimarães, agora vamos falar dos escritores brasileiros, né? Vocês já deviam estar falando, não botou ninguém brasileiro? Que absurdo! Tá bom. Vamos falar de literatura brasileira agora. Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas, né? Pra quem não lembra. Lua em conjunção a Plutão, em Gêmeos. Mercúrio em conjunção a Vênus, Netuno e Marte. Ariano Suassuna, Sol em Gêmeos. Raquel de Queiroz, Lua em Gêmeos. Vinícius de Moraes, Sol em Libra, Ascendente em Libra e Lua em Gêmeos. Mercúrio tá na Casa 1 e Júpiter tá na Casa 3. Paulo Coelho, né? Muito famoso lá fora. Sol no signo de Virgem, Lua em Touro, Lígia Fagundes Teles, Lua em Gêmeos. Ufa! Dessa vez eu quis ir super rápido pra gente não detalhar muito, porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo. Mas é isso, gente. Vocês vão ver que Virgem e Gêmeos aparece muito, porque como eu falei pra vocês, um carrega a grande vontade de transmitir uma ideia e muitas vezes de se contrapor a uma ideia, tá? Gêmeos. É muito comum a gente ver a energia de Gêmeos como uma certa... um certo ser do contra, tá? Porque ele sempre tem uma ideia diferente pra propor. É extremamente intelectual a energia de Gêmeos, tá? Por isso que a gente vê aparecer no mapa de acadêmicos e de escritores. Virgem é extremamente detalhista, analista, tá? Observador. Por que a gente vai ver Virgem aparecer tanto? Porque, como eu falei lá no início do vídeo, existe uma capacidade, existe uma necessidade, não capacidade, uma necessidade pra você escrever. Você precisa ser um bom observador. Se você vai escrever sobre pessoas, você precisa observar pessoas. E não tem como você estar observando as pessoas se você está lá na festa o tempo todo, dançando, entendeu? Rebolando. E você não está olhando, você não está observando. Então, a pessoa virginiana, a pessoa com a alma virginiana, e eu não estou dizendo só o sol em virgem, mas qualquer outro aspecto forte no signo de virgem, o que a gente vai reparar é que ela é aquela pessoa que está sentada observando, enquanto as outras estão ali fazendo, né? Então, essa capacidade de observar, de ficar quietinho, por exemplo, pra ler livros. Lembra da Hermione? A Hermione era uma virginiana, né? Eu acho que a data do aniversário da Hermione no Harry Potter era 19 de setembro. Então, lembrem da Hermione, ela era muito boa em ler livros. Ela sabia tudo que ela lia livros. Essa tranquilidade, esse temperamento introspectivo, porque a leitura é um processo muito solitário, gente. Pessoas que gostam de estar o tempo todo sendo estimuladas e recebendo informações e trocando o tempo todo com os outros, elas não vão ter esse momento, elas não vão gostar desse momento de solidão que é você ler um livro, né? Você tem que parar, parar tudo que está acontecendo na sua vida e ter aquele horário no qual você vai ler. Então, isso exige um certo temperamento, tá? Então, a gente vai encontrar esse temperamento muito em quem tem virgem forte no mapa, assim como signos mais femininos, signos mais passivos, né? Os signos de água, os signos de terra. Tem esse talento para analisar, né? Para descrever. Além do que eu falei antes, né? Que é essa coisa do sangue que Hemingway vai falar. Inclusive, eu não mencionei Hemingway aqui. Ah, Hemingway... Acho que Hemingway era um canceriano, né? Mas Hemingway, ele vai falar sobre esse esforço muito grande que envolve você escrever um livro. Então, você... Essa dedicação, essa força de... Essa resiliência que não envolve ação porque você está parado editando e escrevendo e escrevendo e editando. Quer dizer, isso exige uma força parada. Você está parado, mas na verdade você não está. Aqui você está em movimento. Isso é muito comum em virginianos ou quem tem virgem forte no mapa. Eles parecem calmos. Piscianos também tem isso, tá? Eles parecem muito calmos por fora, mas por dentro está acontecendo muita coisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês já podem pegar aí o mapa do escritor preferido de vocês e ver se eu acertei, se está tudo de acordo, se tem elementos parecidos com os quais eu citei aqui. E quem sabe você faz o seu mapa como astrólogo e ele identifica também essa vocação, já que se você gosta de escrever, eu acho muito interessante que você olhe o seu mapa, ok? Um beijo. A gente se vê no... Antes de ir embora, eu tive que voltar, gente. Eu tive que voltar aqui porque eu achei totalmente insano que eu não falasse de Hemingway, já que eu já tinha falado de todos aqueles escritores e Hemingway, para mim, eu sou muito fã. Tem muitos, acho que eu tenho todos os livros de Hemingway aqui. Ele já vem a ser o escritor preferido da minha mãe, então, assim, meio que foi uma coisa meio que hereditária, né? Então, eu falei, gente, não, eu tenho que olhar o mapa do Hemingway. E não, surpreendentemente, ele tem ascendente em virgem e o meio do céu em gêmeos. Beijo, gente!